O acidente aconteceu no sábado, às 5 horas e 45 minutos, na Avenida Goiás, no setor industrial, onde um veículo, Montana com placas de jatai, bateu em uma caçamba de tiro em túrio devidamente colocada junto ao meio fio da via. Policiais militares depararam com o acidente e acionaram o corpo de bombeiros. Com ferimentos leves na cabeça, contusão e escoriações, o condutor do veículo, Reni Souza Braga, de 28 anos, após ter recebido atendimento hospitalar, foi encaminhado ao plantão da 14ª DRP e autuado por embriaguez ao volante. O veículo estaria trafegando pela via no sentido centro viaduto, quando perdeu o controle e bateu na caçamba de entulho. O condutor não soube contar aos policiais a causa do acidente, conforme explica o soldado Luiz Augusto, ao esclarecer melhor a ocorrência. Estávamos em patrulhamento pela Avenida Goiás, quando deparamos com o carro que tinha vindo a barroar com contêiner. A gente foi verificar e a gente encontrou o condutor ainda dentro do veículo. Ele estava ferido e acionamos a viatura do corpo de bombeiro, que veio ao local e prestou socorro e deslocou com ele para o hospital municipal. Chegando lá, foi prestado os atendimentos e também o médico deu o laudo que ele estava embriagado, ele bebeu. Foi prestado os primeiros socorros e ele foi encaminhado aqui para a delegacia para os procedimentos, onde foi atuado em fragante, definindo a fiança, que eu provavelmente acho que ele está pagando a fiança agora. E esse foi o que a gente encontrou no local lá, o que a gente viu lá. Ele chegou a argumentar com vocês o que teria provocado o acidente? Não, ele não comentou nada, ele disse que não lembra de nada, que ele só viu a hora que estava lá, depois que a gente chegou, ele não sabe informar como é que foi que aconteceu, não. Após ter feito o recolhimento da fiança de R$ 800, o condutor do veículo foi liberado para aguardar ao processo em liberdade. O carro foi removido do local do acidente com a ajuda de um caminhão guincho.